Música Coordenado pela Diretoria de Integração Regional dos Sindileges, o encontro de coordenadores e de representantes regionais em Foz do Iguaçu entre os dias 3 e 4 de outubro de 2016, tratou de pautas mais técnicas e administrativas. Os assuntos discutidos têm impacto direto na vida do servidor do Tribunal de Contas da União e, consequentemente, contribuem para uma melhor prestação de serviço para a sociedade. No primeiro dia, eles selecionaram as principais demandas que envolvem os servidores do TCU nos estados de uma lista com mais de 30 itens, uma oportunidade para refletir sobre as dificuldades e conquistas dos últimos anos, bem como a aproximação com os colegas das outras casas. Muita coisa se fez no sindicato, a gente reconhece, né? Mas tem áreas que a gente precisa realmente avançar para que o TCU possa também crescer com isso, né? E a sociedade possa receber um produto melhor do controle externo. O que gostaria de destacar é que a gente conseguiu criar um processo de unificação já com os colegas da Câmara, do Senado. Havia um distanciamento, esse distanciamento hoje já é bem menor, já é uma proximidade grande. E também no âmbito do próprio tribunal, ou seja, a aproximação dos colegas que compõem as diretorias nos estados com os colegas que são representantes regionais. Então a gente já criou uma cultura de encontro, isso é muito importante, isso é um grande avanço. Já na tarde do primeiro dia, com a participação maciça dos representantes regionais, foi momento de ouvir as demandas de cada regional e aprofundar mais os debates administrativos. Dentre os temas selecionados, destaque para a reestruturação e ampliação do teletrabalho, fortalecimento da CGSEX, adicional de especialização, melhorias na estrutura do TCU, contenções orçamentárias, otimização das regras do concurso de remoção, reestruturação das carreiras do TCU e ressarcimento de despesas médicas. Nos últimos anos a gente sentiu mais respaldo de reivindicar as coisas, de contar os problemas que a gente tem. Essa diretoria que a Simone assumiu foi uma coisa muito boa, que trouxe mais o sindicato para perto da gente. A gente tem muito o que avançar ainda, muito o que evoluir, melhorar, mas acho que a gente está ainda no caminho legal. Os debates continuaram na manhã do segundo dia do encontro. E à tarde, o secretário-geral de administração do TCU, Carlos Caixeta, marcou presença. Esta foi a terceira vez que ele participou do evento organizado pelo Sindileges. É uma participação muito importante para a gente, o retorno que tem das regionais, que às vezes os secretários, por todas as suas atribuições, acabam a gente não tendo contato com esse pessoal todo. E com o servidor aqui representado, que nesse contexto tem mais representação até do que o próprio secretário, porque ele conversa com os outros colegas todos e traz a questão toda das demandas, que às vezes o secretário filtra. Acho bem interessante e o resultado ótimo. Houve uma melhora, a gente percebe que a administração é mais receptiva, inclusive participando do encontro, o Caixeta sempre está aí nos últimos anos. Assim como nas edições anteriores, o encontro produz uma carta com as principais reivindicações a ser entregue à administração do TCU e com diretrizes de atribuições dos Sindileges em prol do servidor. Também serão formados grupos de trabalho para analisar item por item. A gente espera que grande parte dessas demandas, ou no curto ou no médio prazo, elas sejam implementadas, o que venha a ter um ganho para o corpo de servidores, o TCU como um todo. Quando você compara as pautas lá do primeiro encontro de 2010, das reivindicações, e você começa a analisar, você vê o tanto que nós caminhamos, o tanto que nós conseguimos evoluir, tanto para a questão de participação das regionais, para a melhoria de regionais, quanto para pautas remuneratórias também. É muito positivo, além do mais, a gente acaba se tornando uma família. Obrigado. Obrigado.